Salve galera do canal, vamos aqui ó, localização do chassi do motor do novo Volkswagen Virtus, tá? Carro novo aí no mercado, motorzinho TSI, mesmo que você já veja aí nos demais carros deles aí, só com algumas modificações, tá ok? Esse aqui é a título de curiosidade, é uma versão Comfortline, tá? Do cliente nosso, deixou aqui. Então vamos lá, olhando o carro de frente, localização do chassi, tá? Vamos começar aqui no paralama do lado do passageiro, segue aí padrão de Jetta, Tiguan e uns demais aí. Tá? Olhando o motor de frente, lado do passageiro no paralama, tá ok? Base pequenininha ali, sem segredo. Motor pessoal, motorzinho TSI, tá? Vocês vão olhar aqui o motor de frente, base virada pra frente, era antiga, agora eles fizeram a mesma base no mesmo local, só que ela tá virada na diagonal pra cima, tá ok? Vamos lá. Vou tentar aproximar aqui, localizar a mangueira ali embaixo, ó, acho que vocês já conseguem ver, vou dar um zoom aqui. Tá vendo? O final do número. Mas agora a base tá voltada pra cima e não pra frente, igual era antigamente, tá vendo? Só vocês darem uma olhada ali, ó, tem bastante componente, mas dá pra vocês se situarem aí, acho que sem problema nenhum, tá? De frente, mais aqui pro lado direito, lembrando, virado pra cima. Não acredito que vocês não vão ter dificuldade, não. Sempre lembrando, motor quente, sempre bastante componente, lata, tomar cuidado aí pra vocês não se queimarem, não sofrerem nenhum tipo de acidente desnecessário aí, tá ok, galera? Então tá aí, ó, chassi motor do Virtus. Se inscrevam no canal, deixem seu like aí, tá? E ajuda a gente aí a contribuir com o canal.